É mais doce do que o mel E me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acabou E me tira todas as ordens As minhas estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura É tudo para os que nele tem É tudo para os que nele tem É tudo para os que nele tem É tudo para os que nele tem